O facto de nós estamos a desenvolver um projeto, a chave na mão, permite que nós consigamos ter uma noção mais real do enquadramento das nossas peças, das necessidades que cada um dos passos, de cada uma das áreas, de cada funcionalidade ou estética que cada espaço exige, as nossas peças estão lá e correspondem. E é importantíssimo para nós que conseguimos transpor isto para as nossas criações, para aquilo que é o desenvolvimento de produto para cada uma das marcas do grupo. O desafio, acima de tudo, o desafio principal é perceber o público, perceber o cliente, perceber o espaço, poder adaptar o pé direito, adaptar o enquadramento exterior, adaptar a estética da arquitetura do próprio edifício, transpor o exterior para o interior e depois dentro do interior conseguir corresponder à necessidade do cliente, criar, desenhar este lifestyle, poder harmonizar todo o projeto. Aqui nestes projetos não estamos, logicamente, temos que puxar este espírito de Covet Group, onde nós estamos a fazer uma proposta global. Não estamos aqui a trabalhar a Boca Lobo, não dá para trabalhar a Bravo, não dá para trabalhar a Delife, mas sim Covet Group. É esta a mensagem que nós queremos desenvolver, estes projetos que nós estamos a desenvolver, onde queremos estar mais próximos dos nossos clientes e acima de tudo passar este conceito, esta atitude, esta irreverência e inspirar que os arquitetos, os desenhos anteriores, consigam olhar para as nossas propostas e poder também transpor isto para os seus projetos. Vou encontrar uma proposta global, vou encontrar, esperemos, que é acima de tudo superação, chegar e conseguir cada passo, cada área que entre, que haja um mau, que haja uma expectativa superada e acima de tudo que permita que vivam o espaço, que sintam as texturas, que sintam as nossas propostas e que também ao mesmo tempo para nós é fundamental que nos desafiem para algo mais. Logicamente que vai funcionar como algo inspiracional, mas também nós é importante ouvir, sentir, estar mais próximo do nosso cliente, estar mais próximo daquilo que são as expectativas e, nesse sentido, qualquer projeto, não é um projeto para nós, neste caso, o projeto de Covet House, não é um projeto fechado, é um projeto que, amanhã, já queremos fazer diferente, mais e melhor. Neste caso, tivemos que adaptar, claramente, ao mercado que estávamos a afirmar, estamos falando do mercado de Nova Iorque, que existe um conceito, que existe um parcelamento de cliente, o próprio empreendimento tem um stakeholder e, neste caso, tudo o que foi desenvolvido foi com foco neste público. Portanto, aquilo que nós desenvolvemos, dentro do grupo, temos mais de duas mil referências, duas mil peças, duas mil criações, logicamente foi tentar identificar um conjunto de peças que nos permitissem fazer uma proposta ajustada ao mercado, uma proposta onde nós conseguíssemos não fugir à identidade do mercado, mas sempre, de uma forma, trazer valor acrescentado. O valor acrescentado está nas nossas peças e tudo aquilo que nós temos desenvolvido. e, porventura, num outro caso, ter um lado mais provocatório, onde nós conseguíssemos marcar esta nossa assinatura. A assinatura é a parte do living, é living and tending. É um espaço maior, é um espaço que, por si só, é inspiracional. Porquê? Porque tem um pedido grande, tem esta relação exterior e interior que eu gosto muito. Uma das coisas que eu mais preciso, enquanto design anterior, é que os espaços sejam uma extensão do exterior e vice-versa. Portanto, nesse aspecto, acho que, por aquilo que a área nos permitia, é um dos espaços que me deu mais gozo. Logicamente, havia outros espaços que, enquanto alguma especificidade, alguma barreira projectual, também era um desafio. Mas, como resultado final, como zona que melhor representa aquilo que é o nosso grupo, como é, claramente, esta zona de estar, esta zona de convívio, esta zona de recepção. Uma prática é exatamente isso. Uma prática é exatamente isso.